Cerca de 1.900 atletas se inscreveram para participar de mais uma edição da Corrida Volta ao Cristo. É importantíssima a participação de todos, inclusive dos africanos, que tem uma tendência de sempre estar à frente. Nós ficamos felizes de estar junto a essa corrida, que é tradicional em nossa cidade. Os corredores vieram de todas as partes do Brasil e de outros países. Apareceu até um super-herói para participar desta prova, que é considerada uma das mais difíceis de correr. Da primeira vez eu tive muita câimbra, dessa vez estou preparado. Marcos Elias, o queniano de Poços, também se preparou para a corrida. É uma prova muito difícil, que exige muita força na subida para chegar até o Cristo. Mas a gente treinou bastante, então vamos dar o melhor e tentar chegar aí nas primeiras colocações. E o que esperar dos grupos de corredores que vieram de fora? Esta equipe é de Campinas? Vamos Sêner! Amigo Sêner! Esse é o terceiro ano que eu estou participando dessa prova. E todo ano que eu venho para cá eu diminuo bastante o meu tempo. E o meu desafio é aquela subida, que todo mundo é temido. Então a gente tenta melhorar todo ano que vem. Três Corações também marcou presença? Estamos preparados, vamos tentar aí a primeira corrida na volta do Cristo. Eu acho que vai dar tudo certo. Eu conheço esse percurso, que eu estou acostumada a vir em Poços, já conheço o Cristo. Eu sei que o percurso é difícil, mas a gente vai. Tem corredor que veio pela primeira vez. Este atleta é de Carapicuíba. A maioria das minhas corridas é para onde eu moro mesmo, na minha cidade. É a primeira vez que eu venho aqui fazer esse percurso. Não conheço mesmo a corrida, mas diz que é complicado. Mas vamos lá, né? Fé em Deus. Seu João participa há vários anos e é um exemplo de superação. Maratona eu não vou mais, porque a saúde ainda não ajuda. Eu estou ajudando na corrida só. Mas 51 anos de corrida de rua e 71 anos. 18 netos e 8 bisnetos. Bisnetos mais velhos tem 14 anos. Dada a largada e lá vão eles. O clima favoreceu os atletas. O dia estava nublado e agradável. A corrida se tornou internacional e conta com atletas de vários países, principalmente africanos. Mas foram os brasileiros que começaram a se destacar logo no início da disputa. Os primeiros que deixaram o pilotão para trás foram os da equipe Minardi Antiga Cruzeiro. Os atletas saíram do Ronaldão, passaram pelas avenidas João Pinheiro, Mansur Frai e Assis Figueiredo e começam a subir essa estrada que dá acesso à Serra de São Domingos até chegar no Cristo Redentor. São 16 quilômetros de percurso de estrada e terra. Durante o trajeto, uma paisagem de tirar o fôlego. E olha que fôlego é o que eles precisam neste momento. Valério Fabiano ganha vantagem na descida da Serra de São Domingos. Logo atrás vem Rogério Ferreira. Em seguida, Sérgio Celestino da Silva. João da Bota também é um dos favoritos. Ele é veterano e já foi campeão desta corrida por várias vezes. Valério de Souza chega primeiro no Ronaldão. Fez todo o trajeto em 55 minutos e 35 segundos. Graças a Deus eu fiz um treino específico com essa prova. Porque eu vi o vídeo, eu fiquei vendo os vídeos dos anos anteriores. E eu pensei em fazer a estratégia em cima do vídeo que eu assisti. Qual foi a sua estratégia? É subir na frente, porque depois desce. Eu pensei, eu vou subir na frente, que depois que eu pegar descendo eles não me buscam mais. Com 56 minutos e 11 segundos, Rogério Ferreira ficou com a segunda colocação. Classificação que ele já vem conquistando há vários anos. Vindo na prova, entrando na prova com treinado certinho. Mas realmente sempre tem um melhor que a gente, né? Mas a gente estamos aí todos os anos subindo nesse pódio, tentando a primeira colocação. Na categoria feminina, Miserete Merini da Etiópia completou a prova com 1 hora e 4 minutos e 2 segundos. Mesmo sem falar português, desabafou. É muito difícil. Muito difícil. Obrigado. 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 Obrigado.